Tive que ficar quatro anos na faculdade pra me formar, pra ser alguém, pra ter uma profissão, blá 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 blá. E eu não sou só jornalista, eu sou jornalista, eu sou filha, sou neta, sou blá 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 blá. É mulher, é mulher, é amiga. E pra ir, eu não tive nem oportunidade, porque eu não tive nem condição de falar pra pessoa que eu amo que eu ia vir pra cá. Apesar de ser o sonho dela também. Olha pra mim então. Mas ela sabia que se eu viesse eu ia subir e que eu ia colocar uma causa à frente. Porque a família dela também é preconceituosa. Você acha que vocês estão aqui à toa? E eu falei pra ela, eu falei, velho, se ia acontecer, porque até o dia que a galera foi lá e a partir do momento que a galera da produção foi lá e falou que eu tava... Até o momento que eu fiz um monte de coisa achando que eu não tava dentro, que tinha um negócio do 30 pessoa, né? Eu tinha falado pra ela, eu falei, velho, se eu for pra lá, eu vou lutar por uma... Não lutar, porque eu não fico levantando bandeira o tempo inteiro. É só uma coisa que é uma coisa normal, né? Mas tipo, a coisa que eu acho mais importante... Ela tava falando que acho que tinha um negócio assim também, que o público escolhe, eu acho que é uma coisa...